Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, David Gamer para mais um vídeo. Galera, e é o seguinte, no vídeo de hoje vamos conferir uma gameplay do game Tower of Fantasy. É isso mesmo que vocês ouviram, galera. Finalmente o game chegou em beta teste fechada, porém apenas para quem, algumas pessoas que foram lá e fizeram o cadastro para poder estar testando o game. E hoje nós vamos conferir finalmente uma gameplay desse incrível game aí, que para muitos é um concorrente direto de Genshin Impact. Beleza, gente? Então vamos lá, se inscrevam no canal, deixem o like para fortalecer o vídeo. Sem mais delongas, vamos conferir uma gameplay da beta fechada de Tower of Fantasy que finalmente chegou para Mumbai. E aí, vamos lá. Opa, no meio da Kate Cine, vamos lá escolher os personagens. Mas no meio da Kate Cine a gente tem que escolher o personagem. Então vamos lá, galera, masculino e feminino. Escolhi aqui já. Então vamos lá. Caraca, em cima da Kate Cine, galera, veio a escolha de personagem. Então já começamos aqui o game, galera. É o seguinte, cara, olha o gráfico do game, cara. Que coisa de cinema, mano. Beleza, aqui está o tutorialzinho que a gente pediu para a gente clicar ali. Os gráficos estão sensacionais. A personagem feminina é bem interessante. Então vamos lá. Aparentemente o combate é livre, assim como seus desenvolvedores prometeram, né, galera. Já vinha ali os primeiros inimigos do game. Rola aí uma Kate Cine interessante, galera. O gráfico está impecável, galera. Está sensacional. Vamos lá, beleza. Pediu para clicar ali no combate, né. Simples, a gente está atacando, ó. Ela tem um combo específico, ó. Clica no outro em cima, ela dá um combo. Já um skill, né, da personagem. Ó, ela tem um... Nossa, ela fica no ar atacando, mano. Olha que sensacional, velho. Faz combos, tá, galera? Ela acumula combos com cliques ali, ó. Beleza, a gente... Clicou ali. Ela faz combos. Vamos lá. Vamos caminhando por aqui. Queria um lugarzinho para poder estar subindo, galera. Perdão o barulho aqui, gente, os vizinhos. Então, vamos continuar aqui caminhando. Movimentação totalmente livre, tá, gente? Com a câmera em 3D. É bem bonito. O design do personagem está bem interessante também. Lembrando que o game está em chinês, tá, galera? É... Porque... Olha só, mano. Olha ali o cachorro de duas cabeças. Calma aí. Vamos clicar ali. Pediu para clicar. Agora embaixo no salto. Novamente no ataque. Mais o salto que ela dá, pirueta. Mano, Croquetime Events presente no game, galera. Para finalizar. Ó. Agora a gente vai correr. O personagem está correndo até aí. É... É... Catcine. Que incrível, mano. Catcine de cinema, velho. Com Croquetime Events presentes no game, galera. Olha. Tá de cair o queixo, galera. Vocês estão... Realmente estão presenciando algo incrível. Tá muito maneiro. Vamos ver se vai estar presente mais vezes no game ainda. Esses Croquetime Events, galera. Beleza? Ali deve estar mostrando algumas coisas sobre itens. Para a gente estar pegando, né? Vamos passar ali para a gente poder clicar ali. Mostrando alguma coisa sobre aquele fogo ali, né? Acho que a gente tem que ir lá. Vamos lá. Aqui para a gente acender alguma coisa. Ah, é uma tocha. Apareceu ali o ícone da tocha ali. Vamos lá. Lembrando que o game tem uma pegada um pouco mais futurista, tá, galera? Do que Genshin Impact. Cara, a gente está acendendo ali, ó. Alguns pontos ali de fogo. Justamente para estar clareando o caminho. E mostrar o que a gente passou por aqui também. Então deve haver bastante caminhos assim. Vamos lá. Ó, a gente incendeia a passagem, mano. Olha. Que interessante, galera. Isso aí tem muitas características de games para consoles dessa forma. Lembrando que esse game tem uma versão para PC, tá, galera? De PC e mobile. E o interessante nesses jogos, assim como Genshin Impact, é que as versões mobile estão vindo simplesmente idênticas às de PC, galera. Está muito incrível, mano. Está bem bonito por enquanto o game. Vamos lá. E agora vai vir novos personagens, novos inimigos ali para a gente poder estar atacando. Vamos lá. Beleza? A gente está batendo com a torre. Beleza? Estamos ali. Agora a gente trocou para a espada normal. Cara, esse combo que a gente pode fazer é insano, velho. A gente bate consequências rápidas e a gente pode fazer combos até com os pulos, né? Conforme a gente faz o salto, o mortal, que é naquela outra setinha ali, a gente consegue fazer combos diferentes, mano. Bem interessante. O combate está simplesmente surreal, tá, gente? Está muito solto e muito livre. Está realmente incrível. A movimentação também. O game não está lagando. O game não está travando. O game está rodando fluido. Está de boa. Realmente, galera, tá? E olha que ainda é uma beta, galera. Beta para testar o game, provavelmente a gente deve haver alguns bugs, algumas coisas, mas por enquanto está tudo bem interessante. O que eu apenas estou reparando, pelo menos inicialmente, que é mais uma ketcine, é por enquanto o game está sendo bem linear, tá, gente? Eu não sei. Provavelmente é para poder... Até porque é uma beta, uma versão beta, né? Mas também para estar ensinando basicamente como é o game e mostrando o game em si. Mas esse início de game focou muito em ketcines, como vocês estão vendo. E mostrou também uma linearidade bem grande. Caminhos onde você caminha em linha reta, basicamente em direção ao objetivo, a um novo personagem, galera. E sem muita exploração. Então, inicialmente, essa beta está mostrando um pouco mais do game, aparentemente focando em história e menos em mundo aberto. Por enquanto... Então, está bem interessante, tá, galera? Estou curtindo demais mesmo. Apesar dessa linearidade inicial do game, mas está realmente impressionante. Olha aqui, agora a gente já apareceu aqui em um outro lugar, mano. Agora já mostra mais o mundo aberto. A gente saiu daquele espaço menor ali, onde tinha pouco caminho para explorar, realmente até para poder caminhar. Estamos aqui no mundo aberto, olha. Olha como é que está bonito. Olha o efeito de luz. Estamos em um lugar claro do game aqui, olha. Aqui os pontos do personagem, está, galera? A gente pode estar modificando, olha. Meio que... Digamos que a parte de crescão ali, mexer em olhos. Podemos deixar até olhos, olha, de cores diferentes, olha. Um com um. A gente pode ir movimentando ali, olha. Aquela bolinha no meio iria centralizando. A gente pode puxar, escolher. Bem interessante também esse sistema aí, galera. Só que como está em inglês, fica meio complicado para a gente estar entendendo. Mas é uma modificação interessante que a gente pode estar fazendo no game. E eu estou focando um pouco nesse sistema aqui de criação, podendo mostrar a vocês que a gente pode fazer bastante modificações no personagem, até nas sobrancelhas. Deixar até com dois olhos, cada um de uma cor. E esse é um ponto que o game realmente diferencia-se bastante de Genshin Impact. Genshin Impact, você não tem essa customização de personagens, tá, gente? Eles focam em um personagem único. E você pode, no caso ali, apenas trocar de personagem para ter algo diferente. Aqui você pode caracterizar o seu personagem de formas realmente incríveis. Apesar de estar em chinês, a gente pode perceber clicando em cima e vendo na personagem aonde vai alterar. E por isso a gente pode perceber que realmente tem um nível bem grande de detalhes na... Na caracterização da personagem, um detalhe realmente, detalhes realmente bem interessantes e que mostra que o design de caracterização, né, dos personagens vão ser bem interessantes. Então, é um nível de caracterização bem interessante, galera. E no geral, realmente eu curti bastante essa gameplay aqui, que eu trouxe apenas para mostrar a vocês e tirar as minhas impressões iniciais sobre essa beta aí, que realmente está bem bacana, está bem bonita. Me impressionou muito, galera. Realmente eu tinha uma expectativa muito grande em relação a essa beta, mas me surpreendeu até mais, gente. Além de ter o que eu já esperava, com belos gráficos, com uma gameplay solta, fluida, isso aconteceu. Também teve cinemáticas e catcines realmente muito interessantes, muito bonitas, dignas de console. E ainda o QuickTime Events, galera, que é bem interessante, galera. Então, eu curti demais. Espero que vocês tenham gostado também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui, galera. Fui, galera.